Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Na paz, naquela tranquilidade? Galera, olha só o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu encontrei esse Monza aqui no Auto Shopping Bandeirantes, tá bom? E eu vou mostrar um pouquinho desse carro pra vocês. Olha só, pessoal, vou abrir pra tentar mostrar aqui dentro, né? Ele tá bem bonito aqui dentro, tá bem conservado, né? A gente pode dar uma olhada aqui, olha só que legal. É um dos ícones, né, dos carros aí dos anos 80 e anos 90, gente. O painel desse aqui, ó, tá numa cor aqui laranja, parecendo com a cor do Cadet GS e GSI, né? Aqueles painéis analógicos, bem bonito, gente. Aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês, olha só, tá todo intacto, né? Esse daqui, ele tem ar-condicionado e direção assistida, direção hidráulica, né? O sonzinho tá aqui embaixo, os bancos aqui da frente, olha, estão inteiros. É um carro bem bacana. Vou tentar mostrar lá na frente, gente, pra gente ver como que tá o motor desse carro, que era um baita de motor, né? O Monza tem muita história, gente. Só quem teve Monza sabe aí a paixão que esses carros deixaram na gente, né? Olha só, gente. Aqui a bobina, a bateria ainda tem a capa original. Aqui, olha só, o ar-condicionado, né? É o elemento secante, né? Filtro de sílica. Aqui dentro, olha só, esse aqui, ele tem a ventoinha, o ventilador interno do lado esquerdo, né? Porque ele tem ar-condicionado. Tem algumas versões, gente, que o ventilador na parte central ali, os que não tem ar. Esse aqui tá bonito. Olha só, aqui o óleo, o fluido de óleo da direção assistida, né? Tá tudo aqui intacto e bem conservado. Dá pra ver que ele foi feito a manutenção. A bomba dele aqui, olha só, essa bomba é mecânica, gente, né? Os Monzas aí dos anos 80 até anos 90, mais ou menos, era bomba mecânica. Depois eles colocaram elétrica na versão Monza Tubarão, gente. Aqui, olha só, é o compressor do ar-condicionado, né? Dá pra gente ver ele que tá bem sequinho. Ou seja, tá tudo com manutenção em dia. Eu vou tentar mostrar aqui na lateral também que essa versão do Monza, ele tava aberto aqui. Dá pra gente ver a bomba ali de água, né? A bomba de água tá tudo novinho, gente. Dá pra ver ali dentro, ó. A bomba de água, a correia, as peças ali estão todas zeradas, né? Ou seja, já foi feito a manutenção. O carro tá com a manutenção toda em dia. Bem interessante, né? Um baita de motorzão aqui, ó, 2.0, com toda a revisão em dia e funcionando tudo direitinho, pessoal. Tem até a manta aqui, ó, anti-calor do capô, né? Esses motores 2.0 fizeram muito sucesso, gente, nos anos 80, né? E esse carro veio aqui pro Brasil, vou tentar mostrar ali o contato proprietário. Eles vieram no ano de 82, gente. Foi fabricado esse Monza até ano 96, se eu não me engano. O contato fica aqui, olha só, ano 88, contato 958351219. Se você tem real interesse, galera, dá uma ligadinha pro proprietário pra saber mais informações do carro. E formas de pagamento, tá bom? Vou mostrar aqui também o porta-mala dele, que é um baita porta-mala, é um senhor porta-mala, né? Era uma das coisas que deixou afeccionado pelo Monza, era o tamanho de porta-mala dele pra carga. Que ele tem é o macaco, chave de roda, triângulo e o step, gente. Que tá em bom estado de rodagem, né? Porta-mala aqui, ó, tudo zeradinho, né? Tudo intacto. E, como eu falei, gente, um baita porta-mala. Olha o tamanho disso aqui, ó. Dá pra carregar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Bem bacana. Gente, tem um teste grátis esperando por você. Veja condições em dizer.com É, meus amigos, e é isso aí. Mãozinha, mãozinha quadrado, né? Um carro bem bacana, realmente, que marcou histórico no Brasil. Foi campeão de vendas pela Chevrolet. Tá com aqui, ó, pneuzinho Pirelli P7. Aro 15. Essa roda aqui eu acho que é do Agile, se eu não tiver equivocado. Quem souber direitinho aí, deixa nas informações pra nós. E é um carro que marcou época aqui pra nós brasileiros, pessoal. Veio em 82 na versão hatch. Depois ficou nesse Monza Quadrado até os anos 90 e virou Monza Tubarão. Né? Um ícone aí da história automobilística do Brasil. Venderam aí 850 mil Monzas no Brasil e na América Latina. Isso aqui eu vou mostrar de novo, gente. Os bancos, olha só. Eu acredito que foram reformados, né? Esses bancos aqui da frente. Estão muito bonitos, né? Muito bonitos mesmo. E quero mostrar também o banco aqui atrás, gente. Porque tem uma coisa bem bacana. Quem teve Monza lembra aqui, ó. Desse descanso de braço, né? Que era um descanso de braço aqui que a gente fechava no corpo do carro. Olha só. Quando eram quatro pessoas, a gente abria. Deixava aqui pra descansar os braços. Curtiu, gente? Já deixa aí seu joinha, seu like. Se inscreve e ajuda a compartilhar nosso canal. Forte abraço. Tchau. Tchau.